Bons amados, com muita alegria e um saludo com a paz do Senhor, a paz do Senhor, todos estão muito felizes esta noite, estou feliz em poder estar pela primeira vez aqui nesta congregação em Monte Carmela, para juntos adorarmos o nome de Jesus, porque Ele merece toda honra, toda glória e todo louvor, e a palavra de gratidão a Deus pela vida do pastor presidente do campo, pastor Pedro, Deus abençoe o Senhor, sua vida, seu ministério, estenda a minha saudação ao pastor Erivel, nosso amigo, Deus abençoe, muito obrigado pelo convite, sinto-me honrado, e estenda a minha saudação a cada ministro do altar, está lá na minha tribuna, Deus abençoe a cada um dos senhores, feliz em poder rever, cantar o Renato de Helio, Deus abençoe, conhecer a nossa irmã, Deus abençoe em nome de Jesus, rever também Edilane, está ali, Deus abençoe, a palavra do esposo, Deus abençoe em nome de Jesus, Deus abençoe os jovens, parabéns pelo trabalho, eu tenho a plena convicção que tudo o que está sendo feito aqui é para a glorificação do nome de Jesus, amém? Se o irmão puder me dar um pouco de retorno, é que eu ficarei muito feliz, porque eu tenho uma árdua tarefa durante esses dias, a semana que vem eu prego praticamente todos os dias, com essa mudança de tempo, eu sinto um pouco a garganta, então me ajuda aí, em nome de Jesus. Quando vocês querem ouvir a palavra, coloque de pé comigo, muito obrigado, você está perfeito. Irmãos, eu trouxe alguns materiais para vender bíblias, infantil, para adulto, homens e mulheres, você que puder, estiver precisando de abençoar o meu ministério, termina o culto, meus materiais estão ali embaixo, tem um irmão ali, é o Simeão, e você passe ali, com esses nossos materiais, nos abençoe, eu tenho a plena convicção que o Senhor também vai te abençoar, amém ou não amém? Amém! Encontra o primeiro livro de Samael, capítulo de número 17, vamos ver versículo 28, versículo 29, 30, 31, 32, 1º livro de Samael, capítulo 17, verso 28 ao 32, Quando encontrar, diga amém. Amém! Está escrito assim, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que descestes aqui? A quem descestes aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem, conheço a presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então Davi disse, o que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder, conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saúl, e mandou em busca dele. E disse Davi a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Amém? Todos podem verbalizar comigo, versículo de número 32, vamos lá, 1, 2, 3. Amém? Diz que a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Amém? Acertai-vos. Queridos, eu vou fazer uma pergunta, e eu quero que você seja muito sincero. Quantos aqui nesta noite, almejam, desejam, querem receber da parte do Senhor, uma grande vitória? Amém? Amém? Quem quer ser abençoado faz assim. Amém? Amém? Deixa eu ativar minha salvação ao prefeito, Deus abençoe as demais autoridades constituídas, Deus abençoe em nome de Jesus. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Quantos querem também receber uma grande luta? Ihhh! Perceba, queridos e amados irmãos, que todos nós almejamos, desejamos, queremos ganhar, obter da parte do Senhor, nosso Deus, uma grande vitória. Mas quando o assunto é passar pelo processo da luta, perceba que todo mundo ficou meio tímido. Mas tem um ditado popular que diz que não havendo luta, também não existe vitória. Então é impossível que Deus te dê uma grande vitória sem que primeiro você passe por uma grande luta. A nossa vida, ela é assim, ela é feita de pelejas, de guerras. E eu quero que você entenda que todas as vezes que Deus permite que nós passemos por um processo de batalha, de guerra, de peleja. Não é porque Deus quer te humilhar, não é porque Deus quer te entristecer, não é porque Deus quer ver você chorando. Não! Quando Deus permite que você passe por um processo de batalha, é porque Deus deseja fazer de você mais do que vencedor na sua presença. Haja vista que a Bíblia é sagrada, tem muitas palavras, promessas, de recompensa para aqueles que venceram. Quando nós estudamos o livro do Apocalipse, em especial as sete cartas endereçadas às igrejas que estavam na Ásia, A Bíblia diz que para cada igreja, Deus faz uma promessa de recompensa para quem vencer. Perceba que não há recompensa para os perdedores. As recompensas de Deus é somente para os vencedores. Por exemplo, a Bíblia diz, Perceba que esta promessa é uma promessa só para os vencedores. Quem vencer vai se alimentar da árvore da vida. Jesus ainda diz, o que vencer será feito coluna na casa de Deus. Para ser coluna na casa de Deus, você precisa vencer. A Bíblia ainda diz, aquele que vencer, lhe concederei que coma do maná escondido. Há um maná escondido lá na glória e só vai comer desse maná aquele que vencer. A Bíblia diz que aquele que vencer, receberá uma pedrinha branca. E nessa pedrinha branca, estará escrito o seu novo nome. Que ninguém sabe, senão aquele que a recebe. Para receber essa pedrinha branca, com seu novo nome, você precisa vencer. Haja vista que, nos dias que nós vivemos, há muitos irmãos e irmãs, pessoas que eu conheço, que tem complexo do nome que receberam do pai e da sua mãe. Eu, por exemplo, não sou muito chegado ao meu sobrenome. Porque o meu nome é Adriano Pereira Marciano. E eu não consigo engolir o Marciano, irmão. Porque me dá a ideia que quando eu nasci, papai olhou e disse, isso não é dessa terra. Isso é um marciano, coloca aí. E então eu vou lutando com esse nome na esperança do dia que a trombeta vai tocar. Porque quando a trombeta tocar, eu vou receber a minha pedrinha branca. E eu tenho certeza que lá não estará escrito marciano. Porque marciano foi o nome que o meu pai na terra me deu. Mas é um novo nome que o meu pai que está no céu vai me dar quando eu chegar lá. Quando tem essa esperança, levante uma das suas mãos. Abre a tua boca e dê um rato de glória a Deus. Agora diga-me, irmão, mas para receber esse nome, você tem que vencer. É só para os vencedores. E só para quem está comigo na mensagem da glória a Deus. Jesus disse, o que vencer? Lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Só para os vencedores, tem uma vaga no trono de Deus para você. E só quem vai com nenhum para lá, levante a mão e dá um braço de glória para o seu trono. Aleluia! Aleluia! Então perceba que as recompensas de Deus são para os vencedores. E por que é que eu fiz essa introdução? Justamente para te mostrar que no capítulo 17, Primeiro livro de Samuel, o que nós temos aqui é um contexto de guerra. É uma batalha que está em andamento. Eu tenho aqui dois exércitos que estão se enfrentando. De um lado, o exército do Israel. Do outro lado, o exército dos filisteus. A Bíblia diz que os filisteus se ajuntaram em uma localidade chamada Socorro, que está em Judá. E a Bíblia diz que eles acamparam-se entre Socorro e Azeca, nos termos de Danim. Em contrapartida, o exército de Israel, liderados pelo rei Saúl, acamparam-se em um vale do Carvalho e ordenaram batalha contra os filisteus. O texto diz assim, os filisteus estavam em um monte da banda da lei e Israel, estava em outro monte da banda da quem? E o vale estava entre eles. O que é que havia aquele vale, passou Adriano? O vale é nada mais e nada menos do que um fator que divide um monte do outro. Israel está em um monte da banda da quem? Os filisteus estão em outro monte da banda da lei. Perceba que o vale separa um exército do outro. Perceba que quem é filisteu está do lado de lá. Quem é israelita está do lado de cá. Qualquer pessoa que chegasse na pele, conseguiria distinguir, destacar, diferenciar quem era filisteu e quem era israelita. Porque não havia uma mistura. Eles estavam divididos. Havia uma separação. O vale separava quem era filisteu e quem era israelita. E eu não vou adeus, sabe por quê? Porque Satanás tem colocado na mente de algumas pessoas que a igreja de Jesus permaneceu a identidade. E que nós nos misturamos com o mundo ao ponto que hoje já não há mais diferença entre quem está do lado de lá e quem está do lado de cá. Mas eu venho dizer aos irmãos que isso é mentira. Mas eu venho dizer aos irmãos que isso é mentira de Satanás. Ainda há uma separação. Ainda há uma separação. Ainda há uma diferença. E quem divide, quem faz esta separação entre quem está do lado de lá e quem está do lado de cá. Ainda há uma separação entre quem está do lado de lá e quem está do lado de cá. Porque quem está do lado de lá está caído. Quem está do lado de cá está de pé. Quem está do lado de lá está em trevas. Quem está do lado de cá está na luz. Quem está do lado de lá abre a sua boca para proferir palavras torpes que não edifica. Quem está do lado de lá está em trevas. Mas quem está do lado de cá abre a sua boca para dar glórias a Deus e vem dizer ao nome do Senhor. Quem está do lado de lá caminha a poços largos para o inferno. Mas quem está do lado de cá caminha os poços largos para a nova Jerusalém. Comba do ombro e da portada. Quem está do lado de lá fica esperando o ano virar para pular carnaval. Mas quem está do lado de cá não pula carnaval. Mas salta na presença daquele que fez os céus e a terra. Deixa eu fazer uma pergunta. Só quem faz parte do exército do Deus que fez os céus e a terra. Uma mão é boca, santo. Jogue as duas mãos, quando? E para o bravo, amigo, não é só você. Derrota para quem está do seu lado de lá. Você faz parte do exército de Deus? Então melhora esse rosto aí. Ter um sorriso pentecostal e ter uma glória a Deus esta noite aqui. Porque cara feia não é sinônimo de santidade. A vida diz que o coração alegre, a formoseia o rosto. E quem vai na lei Jesus vem. Então se que alegra comigo esta noite, fala a glória de Deus. Tô sentindo a glória de Deus a vida. A batalha começa. E a Bíblia diz que sai um homem. Pedimos cerca de três metros de altura. Por nome de Bíblia diz que ele olha para o exército de Israel e grita. Gente! Para que colocar todo mundo na briga? Não tem necessidade. Escolha um homem que tenha coragem de descer aqui. E eu luto com ele. Se eu perder, os filisteus servirão a Israel. Mas se ele perder, Israel há de servir aos filisteus. Não lhe mova todo o exército na guerra. Escolha apenas um homem. E eu quero dizer aos irmãos que esse é o desejo de Satanás. O diário não quer ver o povo envolvido. Ele quer te separar. Porque ele sabe que juntos somos mais fortes. Glória! Aleluia! Então ele diz, mande apenas um. Esse nunca foi o desejo de Deus. Deus nunca quis ver apenas um mutuinho. Deus nunca quis ver apenas um guerreão. Quem quer ver apenas um na guerra sofrendo é o inimigo das nossas almas. Na visão de Deus, ele quer todo o exército envolvido na guerra. Perceba que quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que se viu Deus que não era bom que o homem estivesse, só a igreja de eu fazer uma companheira para ele. A Bíblia diz que é melhor ter dois do que um porque se um cair, o outro pisa nele. Hã? O outro diz bem bem, não sabia que ia cair. Dava na cara que ia cair. Não! Se um cair, o outro levanta. Eu estou sentindo a presença do Espírito. Porque eu não consigo entender como é que um crente consegue se alegrar quando alguém cai. porque a visão da Bíblia não é você se alegrar quando alguém cai. é você ver que alguém caiu e esteve a mão e dizer, irmão, você caiu, mas eu estou aqui do teu lado para te ajudar a ficar de pé. Novamente, levante a mão direita para o céu. porque assim diz o Senhor, você não vai guerrear sozinho esta guerra e esta batalha. Eu, Senhor, enviarei socorro uma pessoa para te ajudar. Imagine você um homem Deus vai falar forte aqui esta noite 3 metros de altura gritando no bar um soldado olhando para o outro dizem, ei, tu tem coragem? Rapaz, sozinho, eu não vou. Olha o tamanho do homem e a Bíblia diz que Bolinhas vai de manhã e afronta não tem ninguém a tarde ele vai e afronta ninguém desce para lutar e os dias vão morrendo e todo dia, de manhã e à tarde todo dia repita comigo, todo dia de manhã e à tarde Bolinhas afrontava e o exército fugia e o exército fugia e o exército disse sozinho eu não vou é ruim olha o tamanho não dá não tem coragem e diz a Bíblia que os dias vão passando uma semana duas semanas trinta dias trinta e cinco trinta e sete trinta e oito trinta e nove dias Bolinhas está desafiando o exército de Israel e não tem homem capaz de lutar e como no meio do exército ninguém quer fazer nada Deus resolve fazer alguma coisa porque aquele exército porque aquele exército que estava sendo desafiado não era o exército de Saúl era o exército do Deus que fez os céus e a terra e se tem uma coisa que Deus jamais vai aceitar é ver um inimigo afrontar o seu povo e Deus ficar de braços cruzados se quem foi amistado não quer se prepara porque Deus está enviando um guerreiro aí se prepara porque você acabou e Deus está enviando um guerreiro aí Glória 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 Irmã Trinta e nove dias Deus coloca uma preocupação no coração de um homem por nome de Gessé que morava lá em Belém Gessé tinha oito filhos quantos filhos? Isso aqui é muito importante quantos filhos? Oito A Bíblia diz que os três mais velhos foram para a batalha porque já tinham idade a Bíblia diz que ele abre abre na DAP e está lá se ele tinha oito filhos três foram para a guerra e foram para a planta cinco então ele ia ser para preocupar porque já tem trinta e nove dias que os filhos estão para lá na Tierra e ele não tem notícia e naquela época não tinha isso aqui não tinha como mandar um zap não tinha como mesmo mandar uma mensagem pelo Instagram não tinha como olhar pelo Facebook para saber como é que estava nela Gessé precisa de notícias mas ele não tem como saber como estão os seus filhos porque a tecnologia naquela época não era avançada então Gessé vai fazer o que? ele olha para a sua casa e ele tem cinco filhos dentro de casa ele vai escolher um dentro dos cinco filhos que tem ele escolhe um jovem por nome de Davi e ele diz Davi está vendo isso aqui? é comida para você levar para os seus irmãos que estão na guerra que estão na batalha veja como eles estão traga a notícia para o seu pai Davi disse tudo bem Davi se levanta levanta e vai para a batalha quando Davi chega na guerra a Bíblia diz que Davi vai entrega o alimento na mão do soldado que guardava a bagagem ele corre até a peleja e vê como estão os seus irmãos e enquanto Davi conversa com os seus irmãos a Bíblia diz que se ouve um grito no vale já são 40 dias que eu estou gritando e a Bíblia diz que quando Goliath grita o exército recua e foge mas diz a Bíblia que Davi ouviu aquelas palavras e de repente o soldado diz é de jeito o rei manda dizer que se tiver cabra de coragem para lutar com Goliath o rei vai dar a mão da filha em casamento Davi disse a glória é hoje Jeová o rei manda dizer que se tiver homem de coragem para descer e descer Goliath o rei vai dar riqueza Davi disse aleluia e o rei manda dizer que se tiver homem para descer Goliath esse homem e a sua família não pagam mais imposto em Israel Davi disse eu estou dentro eu quero aí Davi disse como é que é me conta aí qual é a recompensa vai casar com a filha do rei vai ficar rico e não vai pagar imposto e enquanto Davi se interessa para lutar chega o texto aqui aonde eu li era aqui que eu queria chegar diz assim pastor e a mira de Eliado se acendeu contra o seu irmão Davi repita comigo e a mira de Eliado se acendeu o povo do seu irmão está fraco vamos lá de novo e a mira de Eliado se acendeu e o povo do seu irmão Davi Eliado era o irmão mais velho de Davi quando ele percebeu que Davi se interessou em lutar ele ficou irado e a minha pergunta é onde estava a ira de Eliado quando Golias desafiava por que é que ele não se encheu de ira enquanto o inimigo gritava por que é que agora que Deus levantou o irmão dele para fazer aquilo que ele não tinha coragem de fazer aí ele ficou irado e quando eu estava meditando sobre isso o senhor falou meu filho está cheio de gente assim dentro da igreja não faz e quando eu levanto o outro para fazer ele fica picu ele não assune ela lá daquela barra não vai e quando eu levanto o outro para ir ele se levanta contra mas eu vim esta noite que conselheiro Pedro a este lugar como profeta de Deus para te dizer se você não tem coragem sai na frente Deus levantará Davi Deus levantará Davi todo homem que Deus chama que Deus escolhe a de enfrentar o Eliado durante o ano o seu ministério alguém que não tem coragem mas se levanta contra aqueles que não tem porque se tivesse coragem desceria para entreta agonias você não tem que ficar irado contra Davi você tem que se irar contra o inimigo que está no vale você não tem que se levantar contra o seu irmão você tem que se levantar é contra os demônios que estão escravizando as fibras da fora a sua ira tem que se levantar contra o seu irmão e não contra o seu irmão eu quero dizer aqui esta noite que o Espírito de Deus vai crependo em toda a ira contrária todos aqueles que querem se levantar contra a sua vida porque quem é a Satanás ou não ninguém impede o projeto que Deus tem contigo e se você quer isso glorifica a palavra de Deus pastor Eliab levantou contra Davi e aí? e aí? Eliab fez algumas perguntas para Davi que eu vou responder aqui primeira pergunta de Eliab e Davi está no texto também por que desceste isso aqui? eu disse para você que G7 é quantos filhos? oito quantos foram para a guerra? sobraram um ponto de casa? e quem foi que escolheu Davi? eu eu parece que eu vejo Davi dizendo como é que é Eliab? por que desceste isso aqui? ô mano deixa eu te falar uma coisa não estou aqui porque quero e gente pegando não estou aqui porque sou oferecido não estou aqui porque sou nixirido eu só estou aqui porque não mede muitos lá em casa papai olhou para mim e disse é você que eu quero é você que eu amo é você que eu escolho é você que vai mas eu não concordo então vai reclamar com quem chamou com quem escolheu com quem levantou deixa eu me dar uma informação aqui tem um monte de gente que não se conforma que você está no lugar que você está e ele diz por que é que você está aqui? não estou com o que quero é porque é do meio de muitos papai olhou e disse é você que eu quero é você que eu escolho é você que eu chamo levanta tua mão e teu prato de glória a Deus e diga pra essa pessoa que está no seu lado é uma questão de escolha ele olhou pra mim e gostou de mim e disse é você 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 que eu quero e se tem uma coisa que eu louvo em Deus é que ele escolhe quem ele quer e perceba que quando Deus escolhe ele não pergunta pra ver o que os outros acham que está cheio de mim é fulano e tal assumiu aqui lá mas eu não concordo o problema é teu aleluia está falando mas eu não concordo o problema é teu vai reclamar com quem chamou porque quem chamou é superano o todo deles está acima de todos ele chama quem ele quer ele chama quem ele quiser eu sou o Igor o pastor João Littimora o culto foi uma bênção irmão depois do culto eles diziam salvou batizou o Espírito Santo uma glória aquela noite e os irmãos vêm pra receber a oração eles estavam com os cantores herdeiros da promessa lá de governador Valadar Carlin meu amigo Chico enquanto eles vendiam o CD eu estava orando pelo povo veio uma irmã e disse assim pastor eu posso dar uma palavra ao senhor eu disse pô terminei de orar pelo povo foi ela disse pastor vou te falar uma coisa o senhor não fica chateado comigo não o senhor pega até mais ou menos só que o senhor tem um desejo eu disse qual ela disse pastor o senhor grita demais irmão eu estava tão feliz com o resultado que Deus fez aquela noite que aquela crítica me entristeceu e eu fui pra um canto e fiquei chorando ali no meu canto esperando os irmãos ter idade de ver o CD pra fazer a gente ir embora enquanto eu estou chorando eu ouvi a voz de Deus e Deus me está chorando e eu disse porque irmã me criticou ela disse que eu prego mais ou menos mas eu grito demais e o senhor falou comigo que ele disse meu filho deixa eu te falar uma coisa quando eu te escolhi quando eu te chamei eu já sabia que você ia gritar isso não é novidade pra mim não meu filho eu já sabia tudo sobre você aí eu me alegrei em Deus sabe porque tem gente querendo colocar você dentro de uma forma aqui você tem que ser assim tem que ser coisa nenhuma meu filho se não quer vender os fios já do jeito ele me usa dá a minha na pipi porque ele já sabia tudo sobre mim quando eu te escolhi eu te escolhi quando eu te escolhi eu te escolhi eu já sabia tudo sobre você Deus não coloca ele nem na forma porque Deus não trabalha com forma Deus trabalha com forma pra você porra fora sua amor dígano seja Deus te desculpe de jeito que ele tem quem te escolheu foi o pai quem te chamou foi o pai quem te colocou aonde você está foi o pai você não vai por tudo que você quer não será porque o pai te escolheu não será porque o pai te escolheu Acabou, pastor? Não, vai apertar um pouquinho mais Se não dá pra dar aleluia, diga aleluia Mas eu vou falar o que Deus falou Segunda pergunta de Eliá e Bernadine Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Ele pode me perguntar assim, prefeito Ô, Davi, com quem você deixou as ovelhas? Estaria bacana, mas não Ele fez questão de dizer poucas Por que, pastor Adriano? Porque ele quer humilhar Davi Ele está dizendo, você não merecia estar aqui Porque o teu rebanho nem grande é O teu rebanho é pequeno As suas ovelhas são poucas Quem é você pra achar que pode estar aqui Um rebanho tão pequeno igual o seu Tem gente que ama desfazer daquilo que a gente tem Tem gente que gosta de zombar da gente Porque a gente tem pouco Davi foi humilhado pelo irmão Porque tinha poucas ovelhas Agora a minha pergunta é Quantas ovelhas ele errado tinha? Quantas ovelhas ele errado tinha? Ele errado não tinha nenhuma Como que alguém que não tem nada Quer criticar quem tem pouco? Parece que alguém está me dizendo Eu tenho pouco, mas tenho E você está me criticando E não tem nada A glória de Deus está aqui Levante a tua mão Da glória, da glória, da glória, da glória Que mensagem é fraca? É, mas eu tenho Tu está aí por dentro de mim E não tem nada E não tem nada Eu tenho que dar uma com conselho Tem glória a Deus pelo pouco que você tem Porque tem gente falando mal de você E não tem nada Olha pra cá E a mulher ficou endividada Na verdade a dívida não era dela Era do marido Mas ele morreu Mas ele morreu Mascate todo dia Quem sabe o que é mascate? Você não sabe o que é mascate não? Cobrador É mascate E eu já trabalhei de mascate Eu sei o que é o cobrador na porta Todo dia Cobrador na porta daquela mulher Por último disseram Ou paga a dívida Está vendo os dois meninos? Vai ser levado pra ser escravo É Não tem conversa não Ou paga Vamos levar os seus filhos Pra ser escravo A mulher entrou em desespero Irmão Imagine você Mascate gritando Cobrador Na porta da casa dela Ou paga a dívida Vamos levar os seus filhos Deixa eu perguntar Os vizinhos escutaram aquilo sim ou não? Sim E não tem ninguém pra fazer mais fofoca Do que vizinho não A fofoca Ih, fulano Está sabendo o que? Vamos levar os filhos Da fulano Pra ser escravo Ciclante O que foi? Está sabendo não? Fulano que está Está intimidado Com uma santa Na casa dela lá Isso Vou levar os filhos pra ser escravo Conta pra alguém não 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 A vizinhança dela Conta pra um Conta pra um Conta pra um Conta pra um E ela diz que é a mesma coisa Eu vou no profeta Quando ela fala profeta O profeta diz Declare-me O que é que você tem em casa? Tua serva não tem nada Se não Uma botinha de azeite Ele vai ficar mais o seguinte Chama os meninos Aleluia Já pegou a revelação Chama os meninos E manda na casa dos vizinhos Fazer o que? Pergunta se tem azeite Ou seu vaso está na cima Por quê? Porque você está na prova Mas ainda tem azeite E tem gente falando mal de você E já perdeu azeite Tem muito tempo Já perdeu a graça Tem muito tempo Já perdeu a unção Tem muito tempo Olha os meninos Fulano Oi Mamãe mandou minha filha Nem dinheiro pra emprestar não Não é dinheiro pra emprestar não Só quero saber Como é que está o vaso Na tua casa O vaso aqui está vazio Então empresta aí Porque lá em casa Ainda tem azeite A gente vai encher Aleluia A gente está na prova Mas ainda tem alguma coisa Ô mulher Levanta tua mão Quem tem glória É glória Quem tem aleluia Aleluia Você tem Boa com a estreia Glória Diga assim comigo Com quem beijaste Com quem beijaste Tá fraco Com quem beijaste Com quem beijaste Aquelas poucas ovelhas Aquelas poucas ovelhas No deserto No deserto Ele está dizendo Ô Davi Você não me expulsar Você não dá conta De cuidar Nem de poucas ovelhas Se apontam Nós ovelhas E vêm pra guerra Parece que eu vejo Davi Dizendo Ô meu irmão Tu está enganado Pra mim Por quê? Quer saber O que está Minhas ovelhas? Quero Versículo 17 Davi se levantou Pela manhã bem cedo Aliás Versículo de número 20 Davi se levantou Pela manhã bem cedo Pegou as ofensas E deixou com guarda Parece que eu vejo Que o pastor Pedro Davi olhando pra ele E dizendo Mano Enquanto eu estou na guerra O que é meu Está guardado Enquanto eu estou na peleja O que é meu Está guardado Deixa eu ser profeta de Deus Aqui esta noite Enquanto você está aqui No congresso O que é seu Está guardado Enquanto você está aqui Na glória Há um Deus Que guarda aquilo Que é teu A tua casa está guardada O teu ministério Está guardado O teu casamento Está guardado Os teus filhos Estão guardados Tudo aquilo que é teu Há um Deus Que guarda Pra você Eu quero dizer Aquilo que Deus guarda Satanás não encontra Aquilo que Deus guarda O diabo não acha Pode bater o atapaque Pode cortar o pescoço A galinha preta Pode fazer despacho Na encruzilhada Pode mexer os pauzinhos E até a floresta Na Amazônia toda Mil pedras Do teu lado Na escravo direita O seu salário divino Porque quem te guarda É Deus Quem te guarda É Deus Aleluia 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 O Eliá O que foi? Preocupa não Enquanto eu estou aqui na guerra O que é meu está guardado Diga pro seu irmão O que é meu está guardado Ao Deus que guarda aquilo que é seu Você pode dar glória a Deus Ó Escuta Moisés morreu lá No alto do monte E a Bíblia diz que Deus guardou o corpo de Moisés Aí Deus chegou pra Josué e disse assim Ô Josué Moisés morreu O diabo subiu Morreu Morreu Então eu quero saber Cadê o corpo Subiu o monte Começou a procurar o corpo de Moisés Procura de um lado Não acha Procura de um outro lado Encontrou o anjo Começou a discutir com o anjo Cadê o corpo com o anjo Só não sei O senhor te repreenda Porque foi Deus que escondeu E se Deus escondeu Você não acha Aleluia E a Bíblia diz Até o tempo O texto Quando falou E até hoje Não encontrou Não encontrou E não vai encontrar Porque foi Deus que guardou E quando Deus guarda Satanás não acha Não acha Não acha Não acha Levanta a mão Porque a tua família está guardada A tua casa está guardada O teu casamento está guardado Davi Que foi Você desceu aqui para ver a pele Se enganou de novo Não desci para ver Desci para me envolver Há dois tipos de pessoas Que veio para esse culto Aleluia Olha Os que vieram aqui para ver Eu quero ver como é que vai ser Quero ver quem vai cantar Quero ver quem vai pegar Quero ver quem vai tocar Quero ver os conjuntos Mas tem gente que vem dizer Não, não estou indo ver Eu quero me envolver Me envolver Me envolver Pastor E qual é a diferença Entre quem veio bem E quem veio se envolver Quem veio bem está aí Me olhando Pescoa no céu Passa a cara de feio Já aparece Jocando o ovo Mas quem vem se envolver Já levantou a mão Já está chorando Já estou Eu não quero contar Com quem veio bem A briga A beleza A guerra Eu quero contar Com quem veio para se envolver Eu vim para a glória Eu vim para dar a lua Eu vim para falar Igual todos os mil Eu vim para a glória Eu vim para a glória Glória a Deus 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 Venho sempre a mais Sonho a mais E o fato Que eu sou profeta Que tem coragem Eu quero que você diga Para quem está do seu lado E aí Venho ver Ou se envolver Venho ver Ou se envolver Venho ver Ou se envolver Se venho aqui Só para ver Vai sair vazio Do mesmo jeito Mas se venho Para se envolver Glória a Deus Glória a Deus Mas temos a história Deus vai te sacudir Deus vai te sacudir Glória a Deus Glória a Deus É samba A nossa faz Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Queema ela Na cara do nosso pai Play to Rony Olham por falso Olham que vir Vão großeca a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu vim aqui, irmão, pra me engolir, eu vim aqui assistir puto não, eu vim aqui pra me engolir na adoração, e eu não preciso de microfone pra sentir a glória de Deus não, eu só sei de meia, o senhor Cimbal, vou lutar com microfone e anual, vou microfone, nessa microfone, recebam a presença de Deus e Pimbal, Pimbal! Fimula! Aleluia! Aleluia! Conheça a maldade do teu coração Mentira! Só Deus conhece o coração do homem Aí Davi disse assim, Nadiel Quer saber uma coisa? Eu não vou ficar discutindo com quem não entende o que Deus tem na minha vida Davi se desviou dele Não fica batendo boca com quem não entende o manto de Deus na sua vida Não fica discutindo com quem está nas águas rasas não, meu filho Você ainda está batendo de braçada Então você dizia dele O teu foco é maior Aleluia! 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 Aí Davi disse assim, quem é esse circunciso Para afrontar o exército de Deus Aí alguém disse, que menino é esse? Saiu correndo Foi lá na perna do rei O rei Apareceu um ali Você apareceu? Apareceu Ei! E na lista de soldado aí? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? O rei! O que foi? Ele não está na tua lista Como assim não está na minha lista? Está na lista de quem? Deus É da base É uma nonifácia Eu não olhei, Deus, mas tem gente Que briga, puxa tapete, calunia Só para sair na lista do homem Quando na verdade o segredo Não é pelo teu nome na lista do homem É pelo teu nome na lista deles Aleluia Este grande é na lista deles Ninguém te para! Ninguém te mandou! Aleluia! 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 Eu preciso fazer porque Nesse ano meu nome tem que estar na lista Saque glória Teu nome não tem que estar na lista de homem não Teu nome tem que estar na lista de Deus Aleluia! 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 Meu Deus! Não, preciso não tirar o fulano de tal Meu nome não aparece Ei! O segredo é ter o teu nome lá, ó Aleluia! 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 Na lista de Deus Porque quando chegar a tua hora Ninguém vai te segurar Aleluia! 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 Tem coragem, tá dizendo, eu tenho Eu vou planejar contra o filho seu Aí o rei diz assim Isso aqui é guerra, rapaz Isso aqui não é brincadeira, não Esse homem é experiente Eu também sou desse tamanho Sou pequeno, mas sirvo em Deus grande Qual é a tua experiência? Eu cuido de ovelhas As ovelhas do meu pai É um pequeno rebanho Mas só acredita que um dia eu tava cuidando O rebanho veio um leão e pegou A ovelha, e o que é que você fez? Saiu morrendo do leão, não, pra cima dele Peguei aí o leão E arranquei a ovelha da boca dele E disse, não toca nessa ovelha Porque essa ovelha é do meu pai Uai, meninos É no meu rebanho O que é isso, meninos? Calma, rei Só que acredita que outro dia eu tô lá no pasto E um alvoroço nele das ovelhas Quando eu fui ver, era um urso E o que é que você fez? Assim como eu matei o leão, matei o urso E o Deus que foi comigo Contra o leão E contra o urso Vai me dar vitória contra isso Menino, tu chegou agora Não tem como mandar fazer uma armadura pra você Então deixa a minha Colocou a dele em Davi Davi tentou andar Não tem como ir com a sua armadura Não tem como vencer com ela Mas você vai vencer com o que? Com aquilo que eu tenho O que é que você tem? Alvoro Um casadinho de pastor Uma funta E cinco pedras que eu mergulhei no ribeiro e peguei Mas isso é muito simples Mas é o que eu tenho Deus vai me dar vitória Ô Davi Hoje já tem espada Hoje tem escudo Hoje tem lança E tu vai com pedra Funda E cajada Isso é arma antiga É antiga Mas funciona Aleluia 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 Porque tem gente trocando a arma Tem gente inovando Nacendo coisa nova Pra ver se a coisa funciona Vamos usar as armas antiga O segredo ainda é o mesmo E vamos dar a sua fórmula Aleluia 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 As armas antiga ainda funciona Oração ainda tem efeito Jeju ainda resolve Boca no pó Ainda coloca a mão de pé No trono Armas antiga Estão trazendo as armas novas Estão pintando as igrejas de pé Colocando luzinha colorida Pra ver se atrai o povo Precisa disso não As armas antigas ainda tem efeito Aleluia Aleluia Diga o Senhor Diga o Senhor As armas antigas ainda funcionam A gente não precisa de carnaval gospel Não precisa de balada gospel De funk gospel A gente precisa do a gente saber A gente precisa do azeite de Jeová Descer sobre a vida nos presentes A gente precisa do fogo do fogo A gente precisa da glória de Deus Aleluia Ele tá feio pra ir afora Escuta, você vai com isso, é com isso que eu vou Concluir a mensagem Tá descendo Davi Eu quero que você imagine o Eliab vendo Davi descendo E o Eliab dizer assim, ó gente, vocês são tudo testemunho Eu tentei parar ele, mas esse menino é terrível, ela se vê com um pau na mão Ó, o Samad, vai chegar lá, papai, vai receber a notícia que ele morreu E você sabe que eu tentei impedido Eu sei, Eliab Parece que eu vejo agora, o Golias olha assim assim Ô gente, pelo amor de Deus Eu peço um nome pra lutar, você me manda um menino com um pau Ô menino Vou servir a sua carne pras aves do céu, dá-lhe disse a mim, não Vou servir, não vai Vou servir, não vai, por quê? Porque eu não estou indo no meu nome Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos Quer ter vitória? Não vai no teu nome Vai em nome do Senhor que ele garante a vitória Vai em nome de Jesus que ele garante a vitória Tudo bem Então vem Quando o Golias partiu pra cima Davi meteu a mão no alfoque, pegou uma pedra Colocou na funda e começou a girar Soltou a pedra Há quem diz Que foi a habilidade De Davi que acertou Aquele único alugia que tinha na testa de Golias Mas eu digo que não foi Porque quando Davi disse Eu vou em nome do Senhor Deus se apresentou Porque Deus não quis ser mim nada Poder isso fazer Davi Soltou a pedra E pode deixar que eu sei aonde eu acerto A gente vem pregar Você conhece poucas pessoas Que saibam da vida de ninguém Aí disse Deus E aí o que eu faço? Eu disse prega E aí? Pode pregar que eu sei aonde eu acerto Aí enquanto eu estou pregando Deus está acertando Essa é pra você 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 Aí quando eu termino muito Como Deus falou comigo O Senhor sabe que eu acerto não Mas Deus sabe onde é certo Aleluia Glória Glória Aleluia Glória Esse é o que eu faço não Pum na testa Caiu o gigante Davi pegou a espada Foi no pescoço Todo mundo é que é com dó E ó Ninguém é glória Tudo com dó Coitado Mas meu Deus do céu Ancou a cabeça dele É vou te dar mais uma chance Foi no pescoço Daquele que afrontou o exército De pregão Aleluia Aleluia Que os guerreiros de Israel Que os guerreiros de Israel Vem pra aquilo Disseram assim Gente Se Davi conseguiu A gente consegue também Pegue a sua espada E vamos pra guerra Faça assim com a mão Faz assim como eu estou fazendo Diga assim Todo o exército De Israel Foi inspirado Pela ação de Davi Inclusive O eleal Aquele que queria parar ele Agora está dizendo Eu quero lutar igual ele Aleluia Aquele que se levantou contra ele Agora está dizendo Eu quero ser igual a ele Se preocupa não Quem se levantou contra você hoje Vai desejar ser igual você amanhã Vai desejar adorar igual você amanhã Cantar igual você Pegar igual você Pastor Pastor Encerrou 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 Agora É de verdade Encerrou Quando Saúl viu aquilo Saúl chamou o chefe do exército E disse Me responda uma coisa Quem é o pai desse menino Isso aqui me intrigou Porque Saúl poderia falar Senhor Vem aqui Vamos colocar uma faixa Com o nome desse menino Aqui para Israel Como que é o nome desse menino Ele não colocou uma faixa aqui Um outdoor E todo mundo vai ver o nome dele Davi, Davi, Davi Mas não foi essa a pergunta do feio Eu não quero saber qual é o nome dele Quero saber o nome do pai Aleluia Glória Glória a Deus Como é o nome do pai desse menino Olha para cá Não importa O tamanho do gigante que você consiga jogar no chão O tamanho da vitória que você conquiste Não importa como foi que você cantou O primão e virou tudo No final de tudo o nome que aparece não é o teu No final de tudo o nome que aparece é o nome do teu pai Aleluia Porque tem gente Que está achando que está achando que era o nome dele Que está achando que era o nome dele Quem te escolheu O pai Quem te levantou Você só está onde está É por você ou pelo pai Então se não fosse o pai Você não estaria aí Então o nome que tem que aparecer no meu antero É o dele 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 Aí você vai ficar tranquilo Eu não vou te processar Ele vai dizer assim É um negão Nada conceder o pena Eu esqueci o nome dele Mas tem uma coisa O nome dele eu esqueci Mas o pai dele Aleluia Levante a tua mão Porque o nome do pai vai entrar para a história O nome do pai vai entrar para a história É a tua vida Quem pode levantar o meu antero De melhoria de Deus Nessa noite Quem pode se colocar de pé Se coloque de pé também Aleluia Eu Não é o nome do pastor Adriano É o nome do pai Não é o nome do pastor Pedro É o nome do pai Não é o nome da cantora Natiélia É o nome do pai É o nome do pastor Adriano É o nome do pai O nome do pai é que tem de ser honrado O nome do pai é que tem de ser reconhecido O nome do pai é que tem de ser glorificado O nome do pai é que tem de aparecer Aleluia Aleluia Eu quero que vocês se mirem para alguém que está à sua frente, por favor Não precisa tocar nessa pessoa Só se mirem para alguém De frente, por favor Vocês podem obedecer Isso Mire de frente com alguém, por favor Por favor Aqui no ponto vocês podem obedecer Porque fica feio Se o Senhor queres não obedecer Vamos ficar de frente com alguém Fica aqui para a gente O nome do pai é que tem de ser Eu quero que você diga para essa pessoa Se prepara Se prepara Porque esta noite Que o pai te chama Te escolhe Te separa Te envia Coisas graves Na parte do meu pai Mas deixa aquele abraço E se você não é nisso Glória e se liga Aleluia Glória a Deus Aleluia É assim que o pai É assim que o pai O que Deus falou comigo Que assim como ele me levantou daqui Em um tempo de crise Deus vai levantar homens e mulheres O Senhor falou comigo E eu falo porque eu não tenho medo Que tem gente Que foi alistado para fazer Que não está fazendo Foi chamado para fazer E não está fazendo Já que ele não quer A mão de Deus te encontrou aqui Ele pode até se levantar contra você Mas não vai impedir O que Deus tem na sua vida Ele é basura e andará Porque o Espírito de Deus Está te envolvendo nesta noite Quando sempre isso na parte de Deus Abre a tua boca de memória Ele pode fazer Ele pode fazer pequeno Ele pode fazer pequeno Ele pode fazer pequeno Ele pode fazer o que ele quer Ele pode fazer o que ele quer O que Deus tem com você Ninguém vai impedir Deus vai cumprir Davi Na sua vida O que ele prometeu Diga aí Quem quer ser alguém Escolhendo por Deus Eu vou orar para você E eu vou orar para você Porque o Espírito de Deus Está te envolvendo nesta noite Que diz o Senhor Não tem nome, não tem como Não tem expressão Mas derramo sobre ele Pois é que ou Alçando o meu Espírito Santo E eu sou isso E subindo ele Porque teve gente que eu não disse Ele nunca vai ser ninguém Ela nunca vai ser ninguém Mas eu sou o Senhor Eu sou o Senhor E coloco para acertar Em Deus Cristo Diga para essa pessoa que está do seu lado Se alegre porque Deus te achou É você que Deus vai usar Estou vendo pessoas chorando aqui Não tem problema Não tem problema Deus vai te usar, com poder, com autoridade, com glória, com autoridade da sua vida. Ô Davi, o pai te achou hoje no meio dos teus irmãos. Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar. Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar. Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar. Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar. Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar. Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar. Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar. Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar. Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar. Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar. Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar. Deus vai te usar, Deus vai te usar. Vem, na cabeça do gigante, uma pacete de broncas, vem, na cabeça do gigante, uma pacete uma arma que desafia qualquer homem, vem, um exército de Israel recuado, com medo de mudar E todos os dias farem a se desafiar o Israel, escolhendo entre vós um homem que desce a mim E a dizer que, se alguém não cede e me feri, a nós sereis, porém, se alguém não cede e me feri, a nós sereis e lhe sereis no céu Hoje o desafio é assim, porém, de Israel, devido a ouvir, então, em diante, um velho de Deus Aleluia! 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 Enquanto o cano passou, ele redorçou Tem coragem com uma pedra e uma funda E decidiu que ele muda E disse Davi aos homens que estava o rei Quem é este que o servidor Jesus fez deu Pra fundar o exército do meu filho Hoje desafio a filha de Israel A igreja vai crescer Todo dia vai crescer do inimigo Vai perder o nome do Senhor A igreja ela só cresce e o mal não predalece Pois a igreja não esquece o nome do Senhor Vai se levantar girante Mas a igreja vai a monte E seremos rio forte em nome do Senhor Vem Golias, nós vamos com o Davi E ainda hoje o nosso Deus está na vitória Vem Golias, nós vamos te enfrentar Sem lançar a espada, a escudo Nós vamos te derrubar Vem Golias, nós vamos te derrubar Vem Golias, nós vamos te enfrentar Sem lançar a espada, a escudo Vem Golias, nós vamos te derrubar Vem Golias, nós vamos te derrubar Vem Golias, nós vamos te enfrentar A igreja vai crescer do novo dia Vai crescer do inimigo Vai perder o nome do Senhor A igreja ela só cresce e o mal não predalece Mas a igreja não esquece o nome do Senhor Vai ser contigo Vem Golias, nós vamos te enfrentar E você tem as simples, mas Deus vai te usar Vem Golias, nós vamos te enfrentar E ainda hoje o nosso Deus está na vitória aqui Vem Golias, nós vamos te enfrentar Sem lançar a espada, a escudo Vamos te derrubar Vem Golias, nós vamos te enfrentar Vem Golias, nós vamos te enfrentar A igreja é contigo A igreja vai crescendo Todo dia vai crescendo O inimigo vai perdendo Vem Golias, nós vamos te enfrentar A igreja ela só cresce e o mal não prevalece Pois a igreja não esquece o nome do Senhor Vai ser contigo Mas a igreja vai завorte Sempre nos privativante Em nome do Senhor O culto tem bom E ainda hoje o nosso Deus nos dá na vitória a vir Vem, Golias, nós vamos te enfrentar Sem lançar a espada é tudo, nós vamos te derrubar Quem crê é que a gente ocupa na galória? Ô, galória! Eu quero saber, onde há uma pessoa entre nós Está parada na fé, ou que ainda não é crente Mas quer entregar a sua vida para Jesus Aonde eu tenho uma alma para aceitar Jesus esta noite Se eu tenho, levante uma das suas mãos, por favor Onde você estiver Temos uma alma para aceitar Jesus como Salvador? Aonde está você? Aonde está você? Que por algum motivo distanciou o rei mesmo Está afastado, parado Mas eu quero rolar para você Aonde está uma pessoa, uma alma para Jesus? Temos? Temos? Temos uma alma? Os irmãos, podem ficar tranquilos Quem salva é Jesus Quem conhece é o Espírito Santo Eu só prego que Jesus sabe onde ele acerta Amém? Aonde eu tenho uma alma para Jesus? Temos? Eu não vou insistir Jesus é muito precioso Tem alguém? Não temos Que Deus te abençoe A igreja pode aceitar No final No final aqui, irmão Estarei aqui embaixo Junto do irmão Com os meus materiais Quem puder passar ali E conhecer o nosso trabalho Deus vai estar te abençoando Em nome de Jesus Muito obrigado, pastor Amém Glória a Deus